E você, leitor, leitora, meus queridos que seguem a gente aqui no Portal do Holanda, eu sou Humberto Amorim, eu estou de volta para mais uma entrevista com uma personalidade que certamente vai abordar um assunto do nosso maior interesse. Hoje eu gostaria de chamar a atenção de todos e todas para o seguinte, nós vamos falar com um profissional da lei, da justiça. Ele começou a sua trajetória como advogado criminalista. E depois de uma brilhante jornada, ele chegou ao posto de procurador-geral de justiça. Francisco Cruz, o advogado Francisco Cruz, é o nosso convidado de hoje. E ele veio aqui para manter aquela conversa descontraída que a gente faz com todos os nossos convidados sobre a sua carreira, essa profissão e, logicamente, todos os assuntos relacionados ao que a gente vai abordar e conversar. Antes de nós mergulharmos nessa conversa, eu quero dizer para vocês que nós somos amigos há muitos anos. Nós nem sabemos há quantos anos nós somos amigos. Mas o importante é o seguinte, eu conheci o advogado Francisco Cruz, nós nos tornamos amigos, eu como Betão e ele como Chicão. Entenderam? Na alegria, nós sempre nos encontramos em momentos de grande alegria. Porque era impossível a gente, na época do pré-carnavalesca, não se encontrar na banda da Bica, onde a gente estava lá com todos os amigos, congraçando, se divertindo. Era uma tarde que a gente fazia, uma tarde por ano. Era certo nós fazermos isso. Então, ele no programa me traz gratas lembranças de bons amigos, alguns já nos deixaram, alguns estão por aí, a gente não vê há muito tempo. Mas vou conversar com uma pessoa que tem amizade, com a qual eu tenho amizade fundamentada na alegria. Ele é uma pessoa que prima pela alegria junto aos amigos e essa é a pessoa que vai conversar com a gente também. Prezado advogado Francisco Cruz, seja muito bem-vindo à Hora do H. É uma alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, Humberto. A alegria é minha poder retornar à casa e dizer para você primeiro parabenizar o programa pelos números expressivos que tem conquistado. E essas conquistas, bem, conquista de graça. Se conquista com tradição, trabalho e esse é seu perfil. Então, eu estou muito alegre de poder compartilhar com você essa conversa franca, aberta, sobre a minha trajetória de profissional do direito. Eu estou à sua disposição. Como é que, saindo da academia como bacharel, aí o exame da OAB, a escolha para seguir a trajetória de um advogado criminalista, quais foram os primeiros obstáculos? Inclusive, eu tenho uma filha que está, nesse momento, iniciando a sua carreira como advogada criminalista. Quais foram os obstáculos e quais são ainda, na atualidade, os obstáculos que um novel advogado que escolhe a advocacia criminalista vai ter que encarar para conseguir chegar até onde você chegou como procurador-geral de justiça? Olha só, como é o nome da sua filha? Débora. Débora Morim. Débora Morim, um recado para você. É evidente que eu fiz a faculdade de direito e você não havia nem nascido, nem sequer nascido. Eu fiz a faculdade de direito quando era a única faculdade que existia no estado do Amazonas, a Universidade Estadual, Universidade Federal, perdão, que hoje se chamou FAN na minha época, era UAR, que era localizado na escadaria do Remédio. Mas lhe dizer, Humberto, que se consegue sim. Eu sou do interior, eu sou egresso do interior, eu sou seu vizinho, eu sou do sul do Amazonas, eu sou de Umaitá, a 674 quilômetros de Manaus, eu sou filho de um funcionário público concursado e de uma professora primária. Me mandaram para Manaus, eu estudei sempre em colégio público, escola pública e me dediquei ao estudo estimulado pelos meus pais e especialmente pelos meus irmãos mais velhos. Então, para lhe dizer que é possível, não só a sua filha, é possível qualquer pessoa vencer e daí eu defender, sabe, Humberto? Sempre defendi a necessidade do ensino público, gratuito e universal. O ensino público, gratuito e universal dá oportunidade para nós, pessoas de origem modesta, pessoas simples, e a gente galgar essas posições que nós galgamos. Mas de maneira objetiva, eu quero lhe dizer, eu me formei, eu me formei e trabalhava. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. Logo após a minha formatura, fiz exame de ordem, fui aprovado, meu estimular foi aprovado pela primeira vez e comecei a advogar. Eu fiquei apaixonado pelo direito penal porque eu era estimulado por alguns professores a ler os clássicos. Por exemplo, eu li dos Delícias das Penas do Becari, porque existia esse exemplar na faculdade. E eu li o Homo Delinquente do Lombroso, porque existia esse exemplar na faculdade. Não tinha condição de comprar, mas havia esses clássicos do direito penal, obra do italiano do Ferri, do Carrara, do Becari, que é o clássico dos Delícias das Penas. E a partir daí, eu consegui me orientar para a vida profissional. Advoguei por um curto período, advoguei durante um ano e meio, dois anos, porque naquela época o concurso para o Ministério Público exigia a experiência de no mínimo de dois anos. Aí fiz o concurso e fui ser promotor de justiça de São Gabriel da Cachoeira. Longínqua, fronteira. Isso era um estágio obrigatório. Obrigatório, você tinha que ir para o interior. E naquela época não havia acesso, não havia internet, não havia avião. Eu pegava a carona do avião da FAB, era no Búfalo ou no Hércules. Eu normalmente ia, fazia Manaus, Bacelos e São Gabriel. E também, como eu respondia para o Santo Isabel do Rio Negro, eu descia de voadeira para o Santo Isabel do Rio Negro, de lá pegava um recreio até Bacelos e depois pegava uma carona para Manaus. Ou seja, um trabalho muito interessante, me permitiu conhecer a grandeza do Estado do Amazonas, a simplicidade da nossa gente e, fundamentalmente, exercícios de cidadania. Eu que formei numa escola pública, eu tinha a obrigação de restituir um pouco do que recebi na escola pública, que meus pais, evidentemente, também pagavam através dos seus impostos, não através das prestações. Mas bem, fiquei promotor de justiça em São Gabriel da Cachoeira durante pouco tempo. Depois fui para Parintins. Fui para Parintins, passei bem menos tempo ainda e fui promovido para a capital. Na capital, exerci já no Tribunal do Júlio, fui promotor no Tribunal do Júlio durante um longo período. Trabalhei muito tempo no Tribunal do Júlio, depois exerci algumas funções fora, fui secretário executivo de justiça. Fui procurador-geral adjunto da Prefeitura de Manaus, dirigi o sistema penitenciário. Enfim, o Ministério Público me permitiu que eu pudesse reunir experiências na vida humana. Também nunca me descuidei dos meus estudos, de modo a sempre prestar um bom serviço para a sociedade. E acabei chegando ao grau de procurador-geral de justiça, através de eleição direta da categoria, escolhido pelo governador. Gerecei o Ministério Público do meu Estado durante quatro anos. Fui responsável pela administração de 800 milhões de reais. É um valor realmente vultoso. E me orgulho muito. Esse é o orçamento dos quatro anos. Por ano dá em torno de 200 e poucos milhões. Então, o meu orgulho, Humberto, embora não seja motivo de vaidade, porque ser honesto é dever, eu tive minhas contas rigorosamente aprovadas. Portanto, eu entrei no Ministério Público e depois de 34 anos eu saí. E tenho convicção de que saí pela porta da frente. Deixando lá, não quero ser reconhecido por um grande administrador. Eu quero ser reconhecido no Ministério Público como um servidor público que deu a sua modesta contribuição para uma grande instituição. Isso aí, fiquei quatro anos como procurador-geral. Depois decidi retornar para a advocacia. E agora já estou na advocacia já há dois meses. Felizmente, já estou advogando para valer. Já fiz uma audiência na Justiça Federal na semana passada. Estou com o meu escritório funcionando a pleno vapor. Estou dando expedientes... Você está de volta ao começo? De volta ao começo. Estou dando dois expedientes. Eu trabalho de manhã e à tarde no escritório. Saí do escritório agora, vim aqui ao seu programa. Vou retornar para o escritório e vou continuar trabalhando. Eu tenho 61 anos de idade. Vou continuar trabalhando até enquanto Deus me permitir ter saúde para contribuir com a minha parte. Vamos voltar, vamos voltar um pouquinho lá para o interior. Senhor, experimenta-se hoje um clima de violência em Manaus sem... Sim, quer dizer, porque eu moro aqui, nós moramos aqui, nós sabemos, nós conhecemos o Manaus de ontem e a Manaus de hoje. Nós dois. É verdade. No interior do estado do Amazonas, durante o tempo que você permaneceu lá, em comparação ao que está havendo hoje, que a gente lê sobre crimes atrás de crimes, naquela época existia, como hoje, um clima de insegurança que reina no interior. E as pessoas até são levadas a pensar que é o que acontece na cidade, que está sendo levado para lá. Como era o ambiente criminal no interior do estado? Ah, mas nem se compara. Ah, nem se compara. Nem se compara. Nem se compara. Eu dizia, inclusive, nessa audiência na Justiça Federal, no intervalo, que quando cheguei em São Gabriel da Cachoeira, em 1985, não havia homicídio há três anos. Repetindo, há três anos não havia homicídio em São Gabriel da Cachoeira. Há três anos. E aí aconteceu homicídio exatamente no dia que o Brasil perdeu para a França, nos pênaltis, na Copa de 86. Vai ver, foi uma briga de bar, né? Foi uma briga de bar, por conta disso, um motorista da FUNAI, assassinou um rapaz, um garimpeiro. Lá fizemos esse julgamento, foi o nosso primeiro júri. O réu foi até condenado e eu não permiti, juntamente com a juíza da comarca, que o réu viesse para Manaus. Porque já naquela ocasião eu entendia que o efeito pedagógico da pena é muito maior do que a prisão. E trabalhamos no sentido de que ele cumprisse a pena lá no próprio município, para que a sociedade percebesse que aqueles que se afastam dos caminhos da correção, o Estado tem uma intervenção para consertá-lo, para puní-lo. Ele cumpriu a pena lá, fez uma horta. A sociedade, todavia, que o Sr. Manuel, já falecido, eu posso citar o nome dele, o Sr. Manuel Eduardo de Abreu, conhecido como Nozinho, ele cumpriu a sua pena, rigorosamente, depois reintegrou-se e passou a ser uma pessoa hordeira e trabalhadora. Então, portanto, não tinha nada do que se vê hoje. Nada do que se vê hoje. Infelizmente, as nossas crianças do interior estão abandonadas, sem perspectiva. A ausência de política de inclusão, a ausência de possibilidade de inclusão da juventude no mercado de trabalho pela via honesta. O que a gente percebe, infelizmente, é que o pai está perdendo seu filho para o tráfico. A mãe está perdendo a sua filha para a prostituição. Infelizmente. Nós não temos política pública que leve em consideração o ser humano como centro disso. A nossa gente está precisando de respeito. A nossa gente está precisando que seja olhada não como eleitor. A nossa gente precisa ser olhada como cidadão. Então, a situação do interior, conheço pouco, tenho viajado pouco aos interiores. O interior, a situação é muito difícil. A questão da droga entrou para valer nos municípios. A questão, dizem até que já tem facções nos presídios do interior. Olha só onde nós chegamos. O Estado do Amazonas com facções. Eu dirigi o sistema penitenciário do Estado do Amazonas há 17, 18 anos. Não havia isso. Nós tínhamos, no máximo, em torno de 2 a 3 mil presos. Como nós que construímos o Compas, como nós que construímos o Puraquia Quara. E a gente estabelecia naquela época, não estou querendo louro de coisa nenhuma, estou fazendo narrativa de fato. Sem dúvida. Narrativa de fato. Não vou ficar com ciúme quem está dirigindo agora. Não. Se trata de crítica, não. Se trata de constatação. O ânibus aqui é narrande. Eu não estou querendo informar. Estou fazendo narrativa de fato. É isso mesmo. Então, havia uma preocupação. Nós construímos uma biblioteca no presídio. A gente se preocupava com a humanização da pena. Tinha assistência jurídica para os internos carentes. Se dirá. Ah, mas era uma outra realidade. Era uma outra realidade, mas se fazia assim. Se a realidade mudou e não se faz, não é problema meu. Porque eu estou dizendo que era possível se fazia aquela coisa. Então, me diga uma coisa. Já que a realidade mudou. Isso é fato. Um policial, um grande amigo meu, me disse ontem, eu fazendo o dever de casa para essa entrevista, ele me disse ontem que uma média de sete jovens são presos todo santo dia em Manaus. Isso para não falar do número de jovens que são abatidos no confronto com a polícia. Os caras que atiram na polícia e que falecem. Hoje, o que nós temos é bairros dominados pelo tráfego, áreas vermelhas em Manaus que tem motorista de Uber que diz, não, aí eu não vou, aí eu não entro. Drogas aqui sendo comercializadas em todo canto em Manaus. Me diga uma coisa. O que aconteceu? O que de repente, na sua opinião, está levando essa juventude que deveria estar se preparando para tomar conta do timão do nosso estado amanhã? Essa juventude está sendo abatida. Sete por dia são presos. E todos pelo mesmo motivo. A maioria. O envolvimento com as drogas, com o tráfego e tudo mais. Qual é a sua leitura disso tudo? Eu acho que a nossa geração, nós que temos mais de 60, nós tínhamos a utopia. Nós tínhamos o sonho. Talvez a utopia nos embriagasse. Claro que a gente sempre gostou do uísque, do vinho também, nunca dispensamos e tal. Eu ouvi nesse de Moraes dizer que o uísque é o melhor amigo do homem. Talvez seja o cachorro engarrafado. O cachorro engarrafado. E por sinal é uma delícia realmente hoje. Mas muito bem, Humberto, o que há na verdade, e a gente percebe mesmo à distância, é a ausência de perspectiva de vida saudável. Porque olha só, uma família que tem cinco ou seis filhos, essas crianças irão para onde? Para que mercado? A quantidade de faculdades que temos aqui é uma quantidade fantástica. Nós temos no Brasil 1.400 faculdades de direito. Nos Estados Unidos, nos americanos do norte, eles têm 200. Nós temos 1.400. Não estou querendo comparar aqui com lá. Estou aqui apenas pegando como exemplo para colocar para a nossa reflexão. Aqui ninguém é dono da verdade, nós estamos apenas refletindo sobre o mundo que a gente vive em razão da pergunta que você me fez. Então a proliferação das drogas não tem nada a ver só com a questão policial. Você não vai resolver o tráfico apenas comprando ar, apenas enchendo a cidade de viaturas. E através da educação, eu leio, escrevei e contado da C. Ribeiro. Não adianta, enquanto não se invertir seriamente numa coisa chamada educação, não há solução. Porque o crime, ele não é uma entidade abstrata. O crime é uma conduta humana. Ninguém escolhe ser criminoso, ninguém escolhe não ser criminoso. Eu sempre costumo dar esse exemplo, quando eu trabalhava no Tribunal do Júri, costumava e agora devo estar retornando ao Tribunal do Júri agora no mês de outubro, no mês de novembro, outubro, novembro, que nos condomínios de luxo de Manaus, Humberto, não há homicídio. Por que será que nos condomínios de luxo da Ponta Negra, por exemplo, Jardim não sei das quantas, Não há reflexão interessante. Não há homicídio. Sabe por quê? Porque as pessoas que têm poder, elas solucionam os seus conflitos de forma civilizada. Através dos advogados, através dos tribunais, através da conciliação, através da mediação, através da arbitragem. O nosso concidadão que mora na periferia, como é que ele soluciona os seus conflitos? É através da violência. É na bala. É na peixeira que, às vezes, ele utilizou aquela faca que ele vai utilizar para o crime e aquela mesmo que ele utilizava para cortar o tiragolho de Itaperebar. É verdade. Então, a nossa gente, se você analisar com profundidade, é uma gente ordeira, é uma gente correta, é uma gente simples, é uma gente cumpridora das suas obrigações. O problema é que nós estamos relegados, essa gente está fora dessa possibilidade de vida civilizada. Aí acaba resolvendo. Essa gente está ficando realmente sem opção para a sua vida? Sem opção. Aí se diz que são marginais. Por que marginais? Porque vive a margem dessa sociedade que tudo tem. Quais são as possibilidades concretas? De maneira franca. Quais são as possibilidades concretas de um filho de um pobre prospero? Ele vai começar a sua vida inicial. Tratamento dentário. Quem é que vai cuidar? Na gravidez. Quem é que cuida da senhora pobre na gravidez? Para ter uma gravidez saudável e, portanto, um parto com qualidade de vida digna. Nós assistimos nas televisões as mulheres parindo nos corredores. Exatamente. De vez em quando sai na televisão, polícia ajuda a mulher a parir dentro da viatura. É verdade. Ou seja, a nossa gente, infelizmente, não quer dizer que isso é deste governo, do governo passado. Eu não fulanizo. Eu estou discutindo realidade. Estou discutindo cenários. Ora, Humberto, se as pessoas hoje não têm dignidade para dar luz, não têm dignidade para gerar um novo ser, uma vida nova, imagina com que perspectiva de vida. Criar. Criar isso. A educação, o custo da educação, que tudo é privatizado. Procurador, e essa juventude? A primeira vez que eu ouvi esse termo, eu perguntei, o que é isso? Foi uma coisa nova para mim. A juventude nem, nem, que nem trabalha e nem estuda. E nem estuda. Mas que absurdo o negócio desse. Onde chegamos. Onde nós chegamos. Onde nós chegamos. E mais. Detalhe, a juventude. A juventude. Que nem trabalha e nem estuda. E perspectiva de quê? Porque esse país precisa da reposição dessas peças para substituir seus homens. As novas gerações. As novas gerações. São seus homens públicos. Qual o exemplo que o homem público dá hoje para o jovem? Qual é o exemplo que o jovem tem do homem público? É de quê? De que ser correto não é um bom negócio. Corrupção é a palavra de ordem. De ordem que todo mundo se dá bem num único mangá. E não é questão do Amazonas, não é questão só daqui, não. Não adianta ficar fechando a cara. E tem a impunidade também. A impunidade. As pessoas estão fazendo as coisas quentes. E não serão impunidas. Com a certeza. Na maioria das vezes, com a certeza. Gostemos ou não da Lava Jato, que está cheia de problemas. Cheio de problemas, gostemos ou não. A Lava Jato começou a dar um tratamento igualitário. Nós começamos a ver algumas pessoas ditas poderosas respondendo a processos que antigamente não havia. Jamais tínhamos visto isso. Nós tivemos senadores presos. E eu não aplaudo a prisão como causa de investimento. Governadores presos. Presos cumprindo pena no Rio de Janeiro. Outro dia eu tinha quatro ex-governadores cumprindo pena. Me encoraja, me entusiasma essa prisão? Claro que não. Mas a prisão é necessária. Ela tem que se vir de instrumento para desencorajar as práticas criminosas. Especialmente daqueles que dilapidam o dinheiro da sociedade, que é o dinheiro público. O dinheiro público que é dilapidado, compreenda uma coisa. O dinheiro é único. Se esse dá saúde e ele vai para cá, vai faltar para a saúde. O dinheiro ele não tem a capacidade de se automultiplicar. O dinheiro que é desviado numa licitação fraudulenta é aquele dinheiro que vai faltar lá na ponta da alimentação escola. E aí aquela parturiente vai ter o bebê lá no corredor. Vai ter lá no corredor, que não tem nem a dignidade de parir. E aí a remuneração do professor não é digna. Exatamente. E se a remuneração do professor não é digna, o policial não é. E aí quem é o professor que vai dar aula com o rosto? Há um episódio do Frei Beto, ele conta num livro, eu acho que o Mosca Azul, eu sou fã do Frei Beto. Ele conta que certa vez ele foi fazer uma palestra para pais e mestres. E aí ele, antes de iniciar a palestra, ele perguntou para os familiares. Quem dos senhores aí quer, das senhoras e das senhoras, deseja que seu filho tenha bons professores? Aí todo mundo levantou a mão. Eu quero que meu filho tenha um bom professor, eu quero que meu filho tenha um bom professor. Aí ele disse, eu vou fazer a segunda pergunta. Quem dos senhores gosta de ter um filho professor? Ninguém levantou a mão. Eu tenho uma prima que é professora aposentada, foi diretora do grupo escolar Oswaldo Cruz, foi até minha professora, uma moça decente, vida dedicada, eu estudo. A última vez que eu tive uma Itália me mostrou o contra-cheque dela, 770 reais. Você foi aluno dela? Eu fui aluno dela, era a prima mais velha. Veja bem, que coisa maravilhosa. Ela ganha 700 reais, mas foi essa professora que lhe deu regra e compasso para que você se tornasse procurador geral de justiça. É verdade isso? Exatamente. Ana Maria Santiago Neves, foi diretora do grupo escolar Oswaldo Cruz, fui aluno dela, uma pessoa fantástica, tem obras solidárias lá em uma etapa, também trabalha no segmento religioso, uma moça muito equilibrada. E certa vez conversando com ela, e sem amargura, conversando com ela, e aí Ana, como é que andam as coisas? Pois é, eu liguei a remuneração. Ela disse, meu primo, eu vou lhe dar uma cópia do meu contra-cheque. Aí me deu uma cópia do contra-cheque. Líquido, 770 reais na época. E aí eu encontrei com o secretário de educação aqui em Manaus, certa vez, e disse, pô, mas é mais que um absurdo, uma professora, eu sou testemunha dessa dedicação, ela me mostrou o contra-cheque, recebe 770 reais. Ele disse, acho que é uma cópia, ela só foi se aposentado com uma cadeira. Se fosse com duas, eu digo, certamente seria R$ 1.400. Então seria uma remuneração fantástica. Abro o diário oficial, vejo as aposentadorias todos os dias, R$ 2.200, R$ 2.300. Abra, abra o diário oficial do Estado. Então, olha só, não é a culpa desse atual governo. É uma concepção equivocada que se tem a respeito dessa relação do Estado com os seus dirigidos. Porque o Estado, ele não gera riqueza. Nós estamos aqui, a gente paga o imposto para o Estado, para o Estado devolver para a gente através de serviço. Com esse serviço a gente educa, com esse serviço a gente dá saúde, com esse serviço a gente dá dignidade, dá segurança. Então, enquanto a gente não repensar esse nosso modelo de administrar, agora especialmente, quando não repensar esse modelo de educação, nós vamos ter muita dificuldade. Não sei se você se recorda que há pouco tempo o presidente da República esteve aqui e visitou um colégio da Polícia Militar. Sim, sim. Que foi premiado internacionalmente. Foi mesmo. E eu quero dar um depoimento para os senhores. O meu filho estuda em escola pública, eu sou um procurador de justiça aposentado e um advogado. O meu filho estuda no Colégio Militar em Petrópolis. Eu sou testemunha da dedicação que os professores têm com a formação dessas pessoas. Está aqui um exemplo. O meu filho estuda lá numa escola pública ali em Petrópolis. E está acolhendo, felizmente, claro que há necessidade de ajuste, mas a gente precisa, porque hoje em dia as pessoas leem pouco, não têm o hábito da leitura. Mas é possível, sim, você ter uma educação de qualidade. Governante, invista na educação que não vai ter necessidade de investir na polícia. Procurador, há três dias eu vi na internet um camarada que assaltou um ônibus, foi pego pela população e estavam, literalmente, guisando o cara. Está lá na internet para quem quiser ver isso. Eles fazem isso até chegar a polícia. Quando a polícia chega, o cara está só os carros. Eu lhe faço uma pergunta, que já lidou tanto nesse mundo criminal. Todo marginal, todo preso é recuperável? Existe luz no fim do túnel para essas pessoas que são presas, para cumprir pena, por ter feito o que fizeram? Há realmente, o senhor acredita que todos eles são recuperáveis? Pelo seguinte, agora nos ônibus de Manaus, eu fiz uma pesquisa para fazer um comentário e eu saí do ônibus lá do T4, fui até o centro, dentro do ônibus. Tinha um camarada lá dentro do ônibus mostrando a tornozeleira eletrônica e pedindo dinheiro porque ninguém dá emprego para ele, porque ele usa a tornozeleira eletrônica. Em outras palavras, ele quer se recuperar, ele quer trabalhar, mas a tornozeleira diz, fecha todas as portas. Então, baseado nesses exemplos, todo preso é recuperável, na sua opinião? Veja só, eu acho que generalizar é precipitado num ou no outro sentido. Achar que todo preso é recuperável me parece uma temeridade fazer afirmações absolutas, né? Dizer que nenhum preso é recuperável também peca no sentido inverso. Eu creio que há figura do sociopata. Eu acho que há aquela figura, por exemplo, o cidadão que tem desvios, que sente atração sexual por uma criança. Ora, criança é símbolo de afeto, é de tudo menos de apetite sexual. É verdade. E, portanto, essa pessoa, eu lhe pergunto, essa pessoa pode ser tratada como criminoso? Não, tem que ser tratada como uma pessoa, como um sociopata, que tem desvio e, portanto, tem que ser tratado clínicamente. E esse tem que ser afastado para sempre, né? Esse tem que ser afastado. Hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Não é penitenciária. Para penitenciária vai o homem lá que comete uma delíze. Vamos lá. Será que seria correto eu não acreditar na recuperação de um pai de família que trabalha diuturnamente no seu táxi e, certa vez, para evitar que o assaltante lhe leve a renda, ele mata esse assaltante? Será que eu não deveria dar uma oportunidade para esse pai de família para que ele se reinserisse? Se fosse comigo como promotor de justiça, eu quero logo dizer que eu já ia pedir a absolvição por legítima defesa. Legítima defesa do patrimônio. Eu já iria pedir a absolvição dele. Então, há determinados comportamentos da vida em sociedade que são compreensíveis. Que nós somos obrigados a compreender aquilo como um deslize, como uma fatalidade. Por exemplo, o pai que chega em casa e encontra sua filha sendo vítima de violência sexual, ele não teria o direito de valer de suas forças próprias para repelir aquela injusta agressão àquela pessoa indefesa? Sim. Isso não significa estimular o crime. Significa que todos nós, em vida, que vivemos em sociedade, temos o direito de repelir a injusta agressão. Mas voltando para a parte definitiva, para a parte nuclear da sua indagação. Eu acho, Humberto, que o ser humano é o centro da criação. Temos que acreditar sempre na possibilidade de reinserção. Temos que acreditar sempre na possibilidade de recuperação. Você dirá, ah, mas o cenário não aponta nesse sentido. No estado do Amazonas, a cada 10 presos, 7 são reincidentes. Ou seja, a cada 10 que estão no presídio de hoje... Isso é um dado factual. 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 A cada 10, 7 já voltaram para lá. Aí encaixa na sua indagação. Por que será que eles voltaram? Não houve oportunidade no mercado aqui fora para eles serem reinseridos a essa sociedade? Ou realmente eles têm um potencial tão acentuado de delinquência que eles não se acostumam mais aqui, portanto voltaram para lá? Isso tem que ser verificado, cada caso, e por isso existe o juiz da Vale de Execuções, para isso existe o promotor da Vale de Execuções, para isso existe a Defensoria Pública ou o advogado constituído para fazer essa análise desse perfil do criminoso. Ele tem que ter um perfil exatamente para ser ministrado, uma política de recuperação social para trazer de volta a sociedade. Será regenerado, eu creio sempre na possibilidade de recuperação daquele que cometeu um deslízo, diferente daquele que tem um problema psiquiátrico. O psiquiátrico tem que ser tratado no hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E aquele que comete um crime que é imbutável, aquele que compreende o caráter criminoso da sua conduta, esse tem que ser apenado, ele tem que ser apenado. A cadeia tem muitas dificuldades, mas não é justo que o homem correto vive em liberdade e não é justo que aquela pessoa que dele impuniu também vive em liberdade. Porque aí você torna desigual essa situação. Para o malfeitor, uma punição, sem de respeitar a sua dignidade. Ele vai cumprir a pena, a única coisa que ele tem que perder lá é seu direito de ir e vir. Ele não pode ser espancado, ele não pode ser ser viciado, ele não pode ser ultrajado. Ele tem que cumprir a pena e eu defendo mais. Quem comete o crime deveria ter a obrigação de trabalhar, não forçado, trabalho obrigatório, eu chamo de trabalho obrigatório, para indenizar a vítima, inclusive custear suas despesas. Porque o patronato, aquela casa de recuperação, ela tem que ser mantida às despesas do próprio cidadão que delinquia. Ele deveria ter um trabalho obrigatório e a cada três dias trabalhado você diminuiria a pena, teria a oportunidade também da leitura, eu vi esses dias já alguns presos trabalhando na praça de São Sebastião. Inclusive me alegrou... A recuperação da praça, foi sensacional. Ele me alegrou aquilo, eu achei interessante, né? Eu acho que são iniciativas deste tipo. Que já é um início, né? É o começo, Beto. A gente precisa tirar aquele preconceito de que o preso não preste. E cá entre nós? Se o senhor está na sua casa, tinha alguém lá para pedir um emprego para capinar o quintal. Eu sou do interior da fala de capinar quintal, que aqui nem existe mais quintais, né? Todo mundo mora em apartamento. É verdade. E dissesse, doutor, me arranja um terçado 128 aí para o capinar o quintal, porque eu acabei de cumprir minha pena por estupro. Evidentemente que eu jamais daria um terçado 128. E fecharia imediatamente a porta e ligaria por 190, 180, para dizer que havia um suspeito nas proximidades da minha residência, porque eu sou um homem de bem, e não só o cara capinar o quintal, mas só para uns mercadinhos, para uns bares. É muito difícil. Não, mas para ele chegar lá e dizer, olha, eu acabo de sair da penitenciária, eu quero trabalhar, eu quero me recuperar. É difícil. Isso é um crime impossível. É um crime impossível você chegar lá com a carteirinha de agressa. Olha, eu saí do sistema, mas eu quero dizer que estou recuperado. Cometi um latrocínio, mas já cumpri minha pena. Agora eu sou um homem de bem. Eu quero dizer, não, tá bom, tá bom. Olha, vê, fica de olho nele aí, porque ele não deve ser um homem de bem. Procurador, eu digo uma coisa. Quando, na minha juventude, que passava um desembargador, quando passava um juiz, quando passava um bispo, eram pessoas, e a gente até beijava a mão do padre, O bispo tinha um anel. O bispo tinha um anel que a gente beijava. Então, os desembargadores, os juízes eram vistos como autoridades e eram respeitados pela população, no olhar até, no olhar. Muito bem. Ontem, ontem eu li uma notícia que, por causa dessa lei aí, que estão discutindo, né, e os juízes estão com medo. Aí eu fiquei pensando, que história é essa que os juízes respeitados há 40, 50 anos, pessoas que, quando passavam, a população se alegrava em saudá-los. Hoje, por causa de uma lei que está sendo discutida, os juízes estão declarando que estão com medo de aplicar essa lei, porque pode trazer problema. Me explique, por favor. O que está acontecendo? Deixa eu lhe dizer, eu vou lhe responder isso com uma conversa que mantive... Desculpe, a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. Eu vou lhe responder com uma conversa que mantive na semana passada com o ministro, com o ilustre amazonense, que é o ministro do STJ, o ministro Mauro Campos. Sim. Que é uma referência. Sem dúvida. Pessoa realmente preparada, muito identificada com a causa. Ele me contou na semana passada que foi fazer uma visita ao Senado e estava se discutindo a derrubada dos vetos. O que ele achava da lei de abuso de autoridade? Ele disse, olha, eu sou ministro há muitos anos. Eu nunca prendi indevidamente ninguém. Eu nunca o gemei indevidamente ninguém. Eu nunca constrendi ninguém. Então, para mim, tanto faz ter essa lei de abuso de autoridade como não ter a lei de abuso de autoridade que eu vou continuar com a mesma postura. Eu lhe respondo de maneira direta. O próprio nome da lei é abuso de autoridade. Ora, quem não abusa não pode temer pela punição. A figura do juiz, a figura do promotor... Isso em qualquer sentido. Em qualquer sentido da vida. você, às vezes, diz, ah, mas eu coloquei meu carro em cima da faixa e o guardinha estava escondido atrás do porte e me multou. Quer dizer, você poderia fazer isso escondido. O culpado é o guardinha que ele multou porque ele estava escondido. Que pegou você. Porque flagrou você. Então, abuso de autoridade. Quem vai temer o abuso não é a autoridade correta. Quem vai temer o abuso de autoridade é aquele que o próprio nome indica. Ele abusa da sua autoridade e, portanto, nem merecia estar lá. Eu acho até que não deveria nem existir lei de abuso de autoridade que se parte do pressuposto que toda autoridade é consciente do seu dever funcional de respeitar a sociedade, de respeitar o réu, de respeitar as partes. Enfim, da vida em sociedade não precisava ter tantas regras. Nós temos o dever de cumprir. Agora, não conheço essa matéria de que tem algumas pessoas já temerosas a respeito do abuso de autoridade, mas quero lhe dizer que essa lei, na minha opinião, como ex-membro do Ministério Público hoje como advogado, eu acho que é uma lei muito bem-vinda. Toda autoridade tem que ter limite. Todo mundo tem que ter limite, tem que ter regras para que essas regras sejam merecidas. Seja a pessoa maior, seja a pessoa menor, seja aquela pessoa que exerce uma maior, tem uma função de maior importância na sua cidade, seja aquela mais singela. Então, abuso de autoridade, eu acho que é um limitador, são diretrizes a respeito disso. Se criou muita confusão, o presidente sancionou, o Congresso dos 33 vetos derrubou 18, ficaram 15, e eu ainda não tive a oportunidade de ler a lei toda, não sei se houve mutilação, realmente não conheço, a informação que eu tenho sempre à distância. Mas a lei de abuso de autoridade, ela não se constitui nenhum bicho papão de que agora o promotor não vai poder agir porque tem a lei de abuso de autoridade, que o delegado agora não pode fazer porque tem abuso de autoridade. E que o juiz vai ficar primeiro ou se proferiu uma sentença. Não negativo, o juiz, ele continua tendo a liberdade de livremente apreciar as provas. Só que a Constituição disse que o juiz tem que motivar suas decisões. E quem passa no concurso, quem estuda, quem é magistrado, é extremamente preparado para isso. E sabe muito bem disso. Sabe muito bem, sabe que eles têm os limites. Eu tenho um amigo, Roberto, que ele disse que juiz não tem muito poder, juiz tem muito dever. Porque você imagina a responsabilidade de um juiz analisar um processo e condenar alguém. Tem uma responsabilidade muito grande. Tem uma responsabilidade disso. Esse magistrado, ele saiu da sociedade, ele era um ser humano igual a gente, tem a qualificação como teu médico, como teu engenheiro, mas tem essa responsabilidade muito grande de devolver a paz social através da punição, através de dar a cada um o que é seu. Será que o juiz se alegra quando condena alguém? Eu tenho certeza que não. Mas é o dever do juiz restaurar o tecido social quando acontece um crime, por exemplo, através da sentença. Não é o juiz pessoa física que está condenando. É o juiz representante da sociedade que está corporificando aquela decisão como proteção do coletivo. Por isso o juiz, ele não pode ter vaidade do letar semuáfo e eu que condenei. Não, não é isso. É a sociedade que colocou o juiz lá. Ela que paga o juiz através dos seus impostos. Eu, a primeira vez que eu ouvi a palavra ombudsman, foi através de um artigo publicado no Estadão que eles tinham contratado o Beltrano para ser o ombudsman do jornal. Depois eu li outra notícia no Jornal do Brasil que o Jornal do Brasil ousadamente, é uma ousadia do jornal, contratar um ombudsman para trabalhar no jornal. E agora eu leio que o Diário do Amazonas, o Diário do Amazonas aqui, a rede, o Diário, me contratou como ombudsman. Eu achei sensacional isso, fome dar. Por favor, nos explique qual é o papel do ombudsman e qual vai ser essa sua missão no grupo diário. Eu nunca vi nenhum outro jornal em jornal publicar, contratamos um ombudsman, nenhum outro jornal, mas o grupo Diário que contratou eu achei muito interessante. Exatamente. É uma parceria, trata-se de uma consultoria inicial do grupo, um grupo que tem tradição, já está no mercado há muito tempo. E o nosso trabalho especificamente nesse quesito, Humberto, vai ser fazer essa interlocução, na verdade, é o olhar do leitor para cá. Porque olha só, às vezes as pessoas ficam olhando, ah, mas o jornal ele é uma atividade privada e, portanto, você não deve muita satisfação a isso. Olha só como é curioso. É uma atividade privada, mas, por exemplo, o jornalista ele tem o segredo de fonte preservado pela Constituição. Ou seja, privado, mas nem tanto. É um dever, sim. É uma prestação de serviço para a sociedade. Então, essa parceria que eu estou fazendo com o grupo do ponto de vista profissional é de uma consultoria e vou fazer essa interlocução, vou fazer essas discussões internas para que a gente possa fazer com que esse nosso grupo, esse nosso jornal, esse nosso rádio, essa nossa TV seja efetivamente um instrumento de prestação de serviço para a sociedade com qualidade, sem segmentos exacerbados, mas ao mesmo tempo com a preocupação de informar com responsabilidade. O Ombudsman, então, ele vai fiscalizar as ultrapassagens de limites? De limites. É isso aí. Exatamente. Se por acaso algum artigo, algum texto for além do que realmente deveria, o papel do Ombudsman é discutir com o jornalista. Internamente. Vamos conversar sobre isso aqui, que esse negócio as pessoas podem entender de outra forma. É por aí. É por aí. Não se trata de censura, na verdade. Se trata de um cuidado que a rede vai ter que ter, ou sempre teve, e agora nós estamos aprimorando e profissionalmente fazer isso, para que a rede possa se acautelar de determinadas providências para bem informar, sem violar direitos, por exemplo, a intimidade, a imagem das pessoas. Ou seja, é uma segurança. E aí a gente conclui dizendo que a empresa tem que buscar o ganho financeiro, mas que o ganho social é fundamental. Porque você não pode fazer parte de um grupo de comunicação como é o Diário, visando apenas o lucro financeiro. Há o compromisso com os projetos do Amazonas, há o compromisso inclusive com a postura das autoridades, mas fundamentalmente com a sociedade. Então esse é o papel que eu estou fazendo, recebi esse convite, estou entrando nessa parceria, continuo também no meu escritório, não vou ficar no escritório. O escritório já está todo vapor. Já está, já estou trabalhando, estou aguardando só os móveis que foi feito por medida, que é a sala um pouco pequena, mas já estou trabalhando, estou na base de acampamento lá, meus livros já estão todos lá. A base de acampamento é saúde. A base de acampamento eu digo hoje já, agora saí de lá, tendo um cliente, vou voltar para trabalhar, passar de comer alguma coisa e voltar para trabalhar. Mas o ritmo é esse, não mudou em nada, não passei nenhum dia sem trabalhar, me aposentei no dia primeiro de agosto, dia dois eu estava trabalhando, já revitalizei minha inscrição na UAB, mantive o mesmo número, olha só uma coisa saudável. Qual é o seu número? 1256. Olha só, 1256. Hoje a UAB entregou no mês de agosto, que é o mês da advocacia, a carteira de número 15 mil. Então eu faço parte daquele, daquele número. 1256. 1256, da Manaus pequena, eu formei em 82, me inscrevi na UAB em 1983. Então eu voltei depois de 34 anos. Que bacana. É claro que hoje a maioria dos meus colegas tem menos tempo de idade do que eu de ministro. Vai ter que voltar a estudar certas leis, certas coisas que mudaram? Urgentemente. 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 É evidente, Humberto, que como eu trabalhava nas câmaras, na Câmara Criminal, Tribunal Pleno e Câmara Reunida, eu nunca me descuidei do estudo, especialmente do direito penal. Infelizmente, eu tenho o hábito da leitura até dos clássicos, dos mais antigos, mantive sempre. Eu consigo ter na minha biblioteca, por exemplo, o clássico do Nelson Gria, que o comentário é o Código Penal, foi o cara que fez o Código Penal em 40. Então, do Lira, do Ferreira. Enfim, eu sempre me mantive relativamente atualizado. É claro que hoje está numa outra dinâmica, o processo todo é eletrônico. Sim, sim. Há necessidade de um processo de adaptação, embora eu já trabalhasse na minha assessoria. Tudo é verificado eletronicamente. Tudo é eletrônica mesmo. Está tudo bem mais fácil. Então eu sempre, por exemplo, no espaço eu tenho um assistente no meu escritório, eu tenho um advogado que é meu assistente. Então ele faz aquela primeira triagem, confecciona, faz a estrutura da peça, me manda por telefone, eu já faço a revisão. Sim, claro. Já faço a revisão. Claro que eu ainda sou meio tradicionalista, agora saí de lá, mandei imprimir, que eu prefiro levar, e dar uma riscadinha. Você tem uma impressora no escritório. Tem uma impressora, e eu prefiro com uma caneta mesmo, fazer determinados reparos, claro, depois eu passo por e-mail e levou. Procurador, eu nunca, até agora, li um livro na internet. Eu sou aquele que eu tenho que comprar o livro, eu tenho que tocar o livro, eu ainda gosto de CD, nós somos meio tradicionalistas. É verdade. Eu recebi, inclusive, esse do Janot, esse que está se falando agora do Rodrigo, que eu até preveio da proximidade com o Procurador-Geral da República. O livro dele, né? Aí li aqui alguma coisa no telefone. Eu consegui ler ali ontem à noite o livro dele, que é muito curioso a respeito dessa história que ele está se referindo lá. Ele era PGR quando eu era membro do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais. Então tivemos alguma reunião, uma figura muito simpática. Lamento muito a ocorrência desse fato, porque ninguém importa para a nossa conversa inicial, ninguém pode aconselhar ninguém a resolver seus conflitos através da violência. Tem que evitar a violência e o direito penal é a última raça. Declarar que pensou em matar alguém é enquadrado como um crime? Não, não. Quer dizer, existe algum item na lei brasileira que possa enquadrar a pessoa? Não, não, não. Isso a gente chama em direito são os atos preparatórios. Você tem a fase cognitiva, que é o pensamento, e o José quer matar o Antônio. Ele decidiu que vai fazer isso. Então ele vai e compra uma arma. Ele está premeditando, né? Exatamente. Ele está aqui tecnicamente chama-se de atos preparatórios. Mas o homicídio é um crime material por excelência. Então você tem que iniciar a execução e não se consumou por razões alheias à sua vontade para poder ser tentativa de homicídio. Não foi o caso. Ele chegou a pensar, colocou a arma, se aproximou, mas ficou só nessa fase do pensamento. Um pensamento que a gente não aplaude. Sem dúvida alguma. Até porque pode estimular essas pessoas. A gente não aplaude, seja do Rodrigo, seja de qualquer pessoa, a gente não pode concordar. Agora poderia também ter acontecido do Rodrigo ter iniciado essa execução e voluntariamente ter desistido, que é também uma figura do Código Penal. E ele só responderia pelos atos praticados. Claro. Seria mais ou menos aquele cidadão que pretende matar o outro e prepara o veneno e dá para ele... você vai... Se arrepende. Então é desistência voluntária. O arrependimento seria outra hipótese. Seria o fato dele já sover, beber o veneno e você desesperado. Então a desistência e o arrependimento. Mas o arrependimento é depois do fato desse consolidamento. Aí você leva o cidadão para o hospital, ele chega lá, toma alguma coisa, algum medicamento e escapa. ou seja, o seu arrependimento foi eficaz. Então são duas hipóteses, mas as duas não existiram nessa hipótese do doutor Rodrigo. A gente lamenta um ser humano, o ministro Gilmar com todas as dificuldades que ele tem, uma figura controvertida, mas é um ministro, é uma autoridade, você tem que discordar das decisões dele republicanamente, dentro dos processos e jamais pensar na violência. Não, ele não se resolve não, é como se... É para receber... Especialmente de duas autoridades. Você imagina a cabeça das pessoas e se puxar, virou um procurador-geral da República, pensou em matar um ministro porque eles tiveram uma desavença. Qualquer que seja a desavença, agora isso não é agradável, isso não ajudou. Eu lamento que o doutor Rodrigo, que o Rodrigo tenha feito isso, eu lamento como ser humano e portanto, na minha opinião, vou dizer o que penso, eu acho que se o Rodrigo chegou a dizer isso, ele não deve estar bem, deve estar precisando de tratamento e não de punição. Foi realmente um momento de fraqueza, um monte de fraqueza. Agora, com segurança, eu desafirmo isso, não é crime à luz do Código Penal, o que é? Isso é um pensamento, um pensamento que ninguém pune. Apesar do ex-procurador-geral de Justiça e agora, voltando à ativa, o advogado Francisco Cruz, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, eu não lhe entrevistei. Não, é uma conversa muito agradável. O escritório está aí em fase de acampamento, como é que é? É, eu estou lá em fase de acampamento, mas já está ficando nos tricks para receber os clientes. Onde é que vai ser o escritório? É ali do lado do Manauara, no Crystal Tower, do 17º. Ah, está naquela torre. naquela torre. Está inserida mesmo, no Manauara. Liga ali no Manauara, tem uma próxima... Chega lá e só perguntar, onde é que é o escritório do doutor Chicão? Do doutor Chicão, é. Pronto. Nós estamos lá para contribuir, quero reafirmar o nosso compromisso, dizer que a atividade do advogado, ela é essencial à justiça. embora tenha a natureza privada, se trabalhe mediante remuneração de honorários, a atividade do advogado ela é essencial. Sem advogado não há justiça e sem justiça não há democracia. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Olha só, o ensinamento... Ah, uma coisa, minha mãe é de uma Itália, Arlete Botelho. Eu sei. Lá da família Botelho. Uma coisa que eu vou falar para vocês. Há algum tempo atrás, quando eu era assim, ainda, ditinho, dizia-se o seguinte, todo mundo tem que ter um advogado, um padre confessor e um médico. E para esses três, ninguém pode mentir. É isso mesmo. Não é verdade? Não minta nunca para o médico, para o advogado ou para o seu padre ou pastor, hoje pastor, confessor. Tá bom? Ok, gente. Até amanhã. Amanhã eu vou entrevistar um ultramaratonista. O camarada faz coisas, maratona em desertos, já fez em quatro desertos do mundo. O camarada é incrível. Eu já estou cansado. E ele vai contar essa história aqui. Olha só, ultramaratonista. Eu já estou cansado. Carlos Dias vai estar aqui com a gente amanhã, tá bom, minha gente? Obrigado. Até amanhã. Até amanhã.